Olá, gente, peregrina, membresina, pixina, tudina. Um vídeo que deu bastante trabalho para planejar e executar. Vamos enfrentar de uma vez só as quatro passagens das duas narrativas do dilúvio que tratam dos animais. Vamos colocar as passagens na tela, vamos ver a específica expressão em hebraico e vamos dirimir de uma vez por todas as nossas dúvidas. Há de fato discordância interna na Bíblia a respeito dos animais que entraram na arca? Se prepare, vamos lá, vamos ver com os olhos da cara. Porque os olhos da fé são péssimos olhos para o estudo bíblico. Os olhos da cara, esses, prestam. Muito bem, aí está. Você há de compreender a necessidade de pôr isso numa tela apenas. Então, se você estiver assistindo num celular, vai ficar muito pequenininho. Mas se você assistir num computador, com uma tela maior, vai ficar mais visível. Aí há quatro passagens da narrativa bíblica do dilúvio, que, na verdade, são duas narrativas do dilúvio. Gênesis 6, de 19 a 20. Gênesis 7, 2 e 3. Gênesis 7, 8 e 9. E Gênesis 7, 13 e 16. Em quatro momentos diferentes, há referência aos animais que entraram na arca. Eu pintei de amarelo o termo hebraico que dá conta da quantidade de animais que entrou. Em verde claro, há distinção macho e fêmea para deixar claro que se trata sempre de casal. Em rosa está a tradução disso. Então, vamos lá. Gênesis 6, 19 e 20. Pedaço do texto. Dois de cada entrarão contigo para viver. Muito bem. Essa palavra, dois, shenayim. Dois. Vejam. Shenayim, na primeira linha, em amarelo. Shenayim, na segunda linha, em amarelo. Literalmente, dois. Dois de cada. Mas, no final da linha, está lá. Macho e fêmea. Então, são dois. Um macho, uma fêmea. Então, está ali. Dois. Dois animais. Mas, um é macho, outro é fêmea. Então, um casal. Então, no texto original de Elohim, A designação era de que um casal, um macho e uma fêmea, de cada animal, entrariam na arca. Anote isso. Segunda seção do texto. Gênesis 7, 2, 3. De todo animal puro, tomarás para ti, sete, sete. Homem, o homem e a mulher dele. E de todo animal que não é puro, dois, o homem e a mulher dele. Também da ave dos céus, sete e sete. Macho e fêmea. Bem, aí já mudou tudo. Mudou tudo. Primeiro, que preste atenção. Não é shenayim. Shenayim é dois. E quando é dois, aparece só shenayim. Então, dois. Mas aí, além de não ser dois, de ser sete, shiviyah. Repete. Shiviyah, shiviyah. Sete, sete. Ou seja, quatorze. Sete e sete. O homem e a mulher dele. Ou seja, sete machos e sete fêmeas. Então, num texto, fala que é um casal. Dois bichinhos. O outro texto diz que são quatorze bichinhos. O outro texto diz que são quatorze bichinhos. Sete casais de animais puros. É o texto original de Yavé. Mas, faz uma ressalva para os animais que não são puros. Shenayim. Não repete. Só shenayim. Dois. O homem e a mulher dele. Então, dois. Dois animais. Preste atenção. Preste atenção. Se no verso dois tivesse escrito shiviyah, entrariam sete animais. Aí, como é casal, é o quê? Três homens e quatro machos? Quatro fêmeas? Não. Não é shiviyah. Não são sete. É shiviyah, shiviyah. Sete e sete. Quatorze. Sete machos. Sete fêmeas. Para descrever um casal, ao invés de botar um, 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 ele botou shenayim, dois, como era lá no texto de Elohim. Então, vão entrar quatorze animais puros, sete casais, e dois animais não puros. Um casal. Nesses dois textos, nós temos as versões originais de Elohim, 6, 19 e 20, e de Yavé, 7, 2, 3. Agora, vamos para Gênesis 7, 8, 9. De todo animal puro e de todo animal que não é puro, e de toda ave e de tudo que rasteja sobre o solo, shenayim, shenayim. Dois, 2. Entraram com o Noé na arca, macho e fêmea. Bem, eu botei Elohim original, mas isso não pode ser Elohim original. Ou é o Yavé original, depois eu preciso corrigir isso. Ou é o Yavé original ou é o redator. Por quê? Primeiro, no texto de Yavé, falava que era animal puro e impuro, mas era sete animal puro e um casal de animal impuro. Sete animal puro e sete casais de animais puros e um casal de animal impuro. Aí está dizendo que são animais puros e impuros, mas são dois casais, quatro animais. Foi para conxinxir na coerência da narrativa, porque esse texto não concorda nem com o texto de Elohim, Gênesis 6, 19 e 20, nem com o de Yavé, Gênesis 7, 2, 3. Aí é o redator. Pode ter um trecho que seja do original de Yavé, não Elohim. Aí em 7, 8 ou 9 eu botei Elohim, mas está errado, é Yavé. Mas tudo isso pode ser do redator. E o flagrante que é, para mim, é do redator, porque você veja lá em 7, 2, 3. Se você olhar o sexo do animal, é homem e mulher. Aí já está macho e fêmea. E a quantidade está Xenaym, Xenaym. Deveria ser Xviá, Xviá. E está Xenaym, Xenaym. Já não bate mais. É o redator deixando, não é um casal, mas também não vai ser sete casais, serão dois casais. E por que ele bota dois casais e não um casal? Porque no final vai ter sacrifício. Se for um casal só, quando sacrificar um animal, o casal acaba. Como é que vai ter filho? Então o redator decide botar dois. Quatro animais. Então mete quatro animais. Na hora de fazer o sacrifício vai ficar três animais. Um macho e duas fêmeas ou dois machos e uma fêmea, de qualquer jeito. Então ele não estraga o final da narrativa, já que ele sabe que vai ter um sacrifício. Finalmente, o último pedaço, Gênesis 7, 13 e 16. Nesse preciso dia, entrou na arca Semcão e Jafé, filhos de Noé, a mulher de Noé e as três mulheres dos filhos dele, com eles na arca. Eles e todo, toda a fera, segundo as espécies dela, e todos os animais, segundo as espécies deles, e todo o que rasteja sobre a terra, segundo as espécies dele, toda a ave, segundo as espécies delas, e todo o pássaro de toda a asa. E entraram com o Noé na arca, shenayim, shenayim, quatro animais, dois, dois. As versões botam assim, de dois em dois, esses tradutores, vou te contar. Quatro animais, dois casais. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, entraram conforme ordenara a ele Elohim. Esse texto é o fechamento de Elohim e o 7, 8, 9, que eu botei Elohim, é, na verdade, o fechamento de Javé. Mas o redator foi lá e fez a alteração. Veja que ele fez a harmonia. Então, como eu explicarei? Nos textos, no prólogo, o redator deixou do jeito que estava. Shenayim, dois animais, um casal. Shivyá, shivyá, sete casais, quatorze animais. Puros. Quando ele foi fazer o fechamento, porque a quantidade de animais aparece no prólogo e depois aparece no corpo. No corpo, ele faz a intervenção. Ele desconsidera que era shenayim, que eram dois animais. Desconsidera que era shivyá, sete mais sete, né? Shivyá, shivyá, quatorze animais. E inventa um shenayim, shenayim. Então, provavelmente, havia um final de Javé, ele faz a intervenção. E havia um final de Elohim, ele faz a intervenção. Então, deveríamos decidir se é glosa inteira do redator, mas por que seria glosa inteira do redator se tem dois finais para cada narrativa? Então, talvez, já existisse os finais, tanto de Javé quanto de Elohim. Ou seja, anuncia quantos animais vão entrar e declara quantos entraram para Elohim. Anuncia quantos vão entrar e quantos entraram para Javé. O redator não mexe no anúncio, mas mexe no final. Então, o fechamento que eu faço é esse. Aí está, pintado assim na nossa frente, fica muito fácil da gente visualizar, né? Era um casal. No outro texto, são sete casais de animais puros e um casal de animal impuro. E o redator fez, no final das contas, serem quatro animais. Dois casais, dois casais. Não se discute mais isso. Dois casais de animal puro, dois casais de animais impuros. Pronto, está resolvido a conversa. Muito bem. Está resolvido a conversa. Muito bem. Eu espero que, assim, a gente agora tenha visualizado com os próprios olhos a quantidade de animais declarados no texto e a gente chegue à conclusão, definitivamente, de que o texto é contraditório. Por quê? Porque eram duas narrativas. Num era um casal, no outro eram sete casais de animais puros e um casal de animal impuro. E o redator joga tudo fora as quantidades e inventa uma nova contagem. São quatro animais, dois casais e pronto. E ele precisa fazer com que sejam dois casais, porque um animal será sacrificado no final. Por isso, na narrativa de Heveli, botou sete. Ele considerou que sete era um exagero. Bota dois casais e pronto. São duas narrativas costuradas. O redator não joga nada fora, mas ele depois faz as coisas serem do jeito que ele, narrador, decidir. Quem manda é o redator final. O texto do escritor é mantido, mas o sentido vai para o ralo. Parece até teólogo estudando a Bíblia. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário. Compartilhe o vídeo com seus contatos. Torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.